E aí eu fui lá pra casa dela em São Paulo, só eu, porque o Gianni não estava podendo ensaiar, ela estava fazendo não sei o que, e aí ela falou, então vamos ensaiar primeiro esse texto aqui, que era um homem judeu, fazia um homem judeu no meio da peça. Aí eu ia falando, tá, agora mais uma vez um pouco mais devagar. De novo, respira, mais devagar, para com essa ejaculação precoce! Maravilhoso! É bem Amarilha isso!